A defesa de Leonardo Silva, de 18 anos, acusado de matar e enterrar Nilza Costa, de 62 anos, pediu à justiça uma avaliação psiquiátrica do jovem. Depois dessa análise, o crime pode ser caracterizado como um incidente de sanidade mental. O advogado fez ainda uma revelação importante. Leonardo pode ter tido um relacionamento amoroso com Nilza. O caso que chocou o Brasil tem ganhado repercussão nacional, principalmente pelo comportamento de Leonardo. No dia da prisão, ele dançou, mandou beijinho e confessou o crime. Ainda durante uma entrevista, o criminoso disse que agiu por vingança e diversão. Hoje, o advogado de defesa falou com a nossa repórter Ludmila Osório, que você vai ver nessa reportagem. Põe no ar. O advogado Luiz Gustavo Pena assumiu a defesa de Leonardo Silva e revelou detalhes de uma conversa que teve com ele dentro da cadeia. São informações que até então não tinham sido divulgadas. Leonardo contou que tinha um relacionamento amoroso com Nilza Pingold. Ele conheceu ela há um tempo atrás, teve uma convivência prévia, um contato inicial de prestador de serviço, tendo em vista que ela há um período teve um problema de saúde e ele ajudava ela. Posteriormente, essa convivência resultou num relacionamento amoroso, que isso pode ser constatado até pelas redes sociais. E, obviamente, desse relacionamento amoroso surgiram alguns, vamos falar assim, melhor dizendo, alguns conflitos desse relacionamento. O que, eventualmente, pode ter sido o gatilho para o cometimento deste crime. O jovem disse para o advogado que ainda se identificava como mulher quando conheceu Nilza. Mantinha até um perfil na internet, onde se apresentava como Mirella Ferrazzi. Ele contou que foi contratado para cuidar de Nilza depois que a mulher adoeceu. Chegamos à conclusão, através das entrevistas dele, que dessa convivência prévia, ele assumia antes o gênero, melhor dizendo, a identidade feminina. Posteriormente dessa convivência prévia e deste relacionamento, pela qual desencadeou em relacionamento amoroso, ele, obviamente, optou, assumiu o gênero masculino. E, a partir disso, tiveram relacionamento, um relacionamento, segundo ele, sério, assumido, e que, na verdade, ele estava muito envolvido. A foto, citada pelo advogado, era usada numa rede social de Nilza, mas a polícia não sabe dizer se o perfil foi criado pela mulher. Leonardo contou também que Nilza teria pedido para que ele fosse morar na casa dela. Ele não morava com ela ainda. Ela entrou em contato até com a mãe dele, solicitando para que, teoricamente, autorizasse ele morar com ela, tendo em vista a supostamente tenra idade dele. E ela concordou. Ele fez toda a mudança, foi para a residência dela. Leonardo informou que, quando chegou na casa, não foi acolhido por Nilza. Ele ficou algum tempo na frente da residência dela, aguardando. Ela não recebeu ele. Ele teve que ficar na casa de um amigo, na cidade de Barreto, e, posteriormente, retornou. Foi depois disso que o jovem decidiu matar a mulher. Leonardo disse que não usou drogas no dia do crime. Ele já usou drogas, sim, mas ele deixou bem claro que não usou drogas para cometimento do crime. E isso que nos alertou mais ainda. O corpo de Nilza Maria Aparecida, da Costa Pingoude, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Leonardo pula o muro da residência. Segundo a polícia, ele matou Nilza asfixiada com o fio dessa máquina de cortar grama. Depois usou uma enxada e uma pá para cavar uma cova, onde enterrou o corpo da mulher. Em outra imagem, Leonardo aparece lavando o quintal. O jovem foi preso pela polícia em Frutal. Na primeira e única entrevista que deu até agora, Leonardo debochou do crime. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mas diversão também. Você estava com raiva dela? Estava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você está arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender para quem? Vamos tentar eu matar, então? Que bandido é esse? Vai matar e vai arrepender. Você matou para usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. A investigação descobriu que o autor do crime ainda pegou o cartão de Nilza e fez várias compras. Alugou um apartamento e comprou uma moto, que usou para fugir da cidade. Por esse motivo, o crime é tratado como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, para o advogado, Leonardo afirmou que sempre teve acesso à vida financeira da mulher e fazia compras com frequência usando o cartão dela. Por isso, o defensor acredita que o rapaz não cometeu o assassinato com a intenção de roubar. Muito amoroso em relação a ela e em relação aos irmãos. Muito rancoroso, tendo em vista a vida particular que ele teve. Pena também conversou com a mãe de Leonardo para saber da vida dele. A mulher disse que o filho sempre foi muito fechado. Violência doméstica, alguns conflitos internos, principalmente escolares, tendo em vista a opção sexual. Mas isso eu quero deixar bem claro, para que quem está nos ouvindo possa interpretar de forma equivocada. Nós não estamos alegando ou tentando justificar o crime, muito pelo contrário. Nós precisamos verificar o porquê ocorreu e como ocorreu, para que ele possa, na medida e na legislação vigente, pagar da melhor forma possível. A mãe contou que era maltratada pelo ex-marido e que, por muitos anos, Leonardo teve que lidar com a tristeza da mulher. Por isso, ele teria desenvolvido um trauma. Leonardo está preso temporariamente na cadeia de colina. A polícia está ouvindo testemunhas e aguarda os laudos da perícia para concluir o inquérito. A defesa pediu autorização da justiça para que o jovem passe por uma consulta com o médico psiquiatra. Com o resultado do exame, o advogado deve pedir uma avaliação da capacidade de compreensão do acusado sobre o crime que ele cometeu. O que precisamos discutir é a saúde mental dele. Para que uma pessoa possa ser responsabilizada criminalmente, ela precisa estar em ter a capacidade. Se, porventura, ficar comprovado que ele não tem a sã consciência, aí iremos alegar a insanidade. O que eu estou entendendo dessa história? Vamos esperar para ver o que o resultado vai sair. Mas uma coisa me chamou a atenção na entrevista desse advogado. Ele cometeu um crime. E isso o advogado já tem plena consciência. O que eu estou entendendo, a estratégia do advogado é, ele vai ter que cumprir o que ele cometeu. Mas, dentro da condição de defesa, o advogado vai trabalhar para que, dentro da visão dele, seja uma pena que o advogado entende que seja, vamos colocar assim, do que a lei pode proporcionar para ele. Concorde você ou não, é assim que funciona o nosso direito. Agora, vou te falar uma coisa, será que esse rapaz mesmo tem perfil para lá? Ele está me parecendo muito mais um cara sarrista, de zombar com a sociedade do que qualquer outra coisa. Mas, é um caso que chocou o país, a gente vai continuar acompanhando e pode ter certeza que, se sair desse laudo, você vai saber aqui no nosso Cidade Alerta. Vamos aguardar, porque essa história não para por aqui, não. E você vê que cada vez mais vai mexendo, mais coisas vão surgindo.